para curtir o maior São João do Rio Grande do Norte. Veja aí. Estamos em Mossoró, cidade do oeste Potiguar, a 270 quilômetros de Natal. Foi essa cidade que Lampião inventou de invadir num dia de Santo Antônio em 1927. Alguns mossoroenses até acreditam que foi com a ajuda do santo que Lampião perdeu a batalha. Mossoró ficou conhecida como a cidade da resistência e foi toda essa história que fez nascer o maior São João do estado. Nós estamos chegando na Cidadela, o local onde Lampião foi expulso e onde começa a festa junina. A Cidadela é a réplica da Mossoró da década de 1920. É o lugar mais intimista do Mossoró, cidade junina. Bares e restaurantes se mudam para cá e a MPB dá o tom da boemia. Ao lado da Cidadela, no centro de Mossoró, está a Capela de São Vicente. O musical Chuva de Bala no país de Mossoró conta a história do fracasso de Lampião todas as noites no Adro da Capela. Negrada de paixão, não tem medo de careta. Foi um Deus que nos acuda. A resistência era... Qual é o São João que não tem comida típica? Dona Antônio, o que é que tem aqui em Mossoró para a gente comer? Nós temos baião de dois, paçoca, arroz da terra, escondidinho de macaxeira, panqueca... Tem bolo... Tem bolo de milho, macaxeira e batata, bolo de milho cremoso. Vamos lembrar que é o bolo de milho cremoso, que é feito com leite condensado. E eu estou vendo que tem uma galinha caipira ali. Agora, isso é galinha caipira ou é frango disfarçado? É galinha. Eu vou provar para ver se é caipira mesmo, viu? É caipira. Mas o que faz o São João de Mossoró diferente é muito mais do que você viu ou imagina. É preciso vir para cá para entender. Eita, porrozão, Mossoró, cada vez... Um beijo, o povo de Mossoró é realmente o que há de melhor do São João. E a gente também não pode deixar de lembrar que Natal também tem São João por todo o campo. Graças a Deus, os bairros estão todos preparando seus arraiás. Uns mais sofisticados, outros mais simples. Mas o importante é curtir essa festa maravilhosa que é o São João.